Minha daquele moleque, na boca pequena, que eu quero deixar Minha daquele moleque, na boca pequena, que eu quero deixar Minha, sangue do fim Amém. 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 Corri. 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 Vem. Eu. Quero. Lidar. Todo. Meu. Par. Meu. Par. Mais uma das antigas. Lá no fundo do barulho e caralho. Vem me acordes. Música. 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 Já pode ser mais Maestro Valerio do Cristóvão Do Cristóvão Guilherme Esqueça a sordinha ou não, viu Maestro? Nunca pensar no tempo bom que passou E fico sempre a lembrar, o sonho já terminou A cerejeira em flor, que tu gostava de olhar Acompanheira da dor, o meu amor A cerejeira não é rosa, mas Ficou tão triste com a Deus Já não sabe, tu não amargou Não tem mais dor Não tem mais dor, o meu amor Não tem mais dor, o meu amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal